Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi vamos para um formativo Azul Fidelidade e Barisul até 70% de desconto de bônus nas transferências de pontos a promoção é valida para transferências realizada até o dia 23 de agosto de 2024 Israel Nascimento foi que fez a matéria Barisul é um banco tá? Azul Fidelidade está oferecendo aos seus clientes até 70% de bônus nas transferências de pontos dos cartões Barisul a promoção é valida para transferências realizadas até o dia 23 de agosto de 2024 regra do bônus confira os detalhes da bonificação para esta promoção 50% de bônus todos os clientes Azul 70% de bônus clientes assinantes do Clube Azul para aproveitar a bonificação ao máximo as assinaturas do Clube Azul podem ser feitas aqui como participar primeiro acesse a página da promoção segundo cadastro na promoção terceiro faça a transferência dos seus pontos para Azul ao efetuar o cadastro o cliente receberá uma mensagem de confirmação na tela da campanha no qual mostrará o número azul digitado tal como a data e horário de cadastro bônus adicional para o tempo de Clube Azul os clientes assinantes do Clube Azul podem receber até 20% de bônus adicional adicional dependendo do tempo de adesão do Clube Azul conforme regras abaixo mais 5% de bônus assinante do Clube Azul a mais de seis meses mais 10% de bônus assinante do Clube Azul mil dois mil e três mil ou cinco mil a mais de 12 meses mais 20% de bônus assinante do Clube Azul 10 mil 20 mil a mais de 12 meses e o limite de bônus adicional cumulativo é de 20 mil pontos detalhe da promoção segue abaixo detalhe para esta promoção lembre-se que é preciso se cadastrar na promoção antes de fazer qualquer transferência de pontos os pontos bônus terão validade de seis meses para clientes Azul Clube Azul mil dois mil três mil cinco mil os pontos bônus não expira para clientes Clube Azul dez mil vinte mil com plano ativo e com pagamentos em dia ou que possua o cartão de crédito Azul Itaú Visa Infinity conta ativa o limite máximo de pontos bônus a ser creditados por CPF de 300 mil pontos o bônus será creditado na conta do participante em até 15 dias úteis após o término da promoção a promoção não cumulativa com outras promoções para informações sobre esta promoção você poderá acessar o regulamento completo no navegador até o final da página é opinião considera esta promoção regular mas apenas se você precisar dos pontos para uma emissão imediata o Azul Fidelidade segue fazendo promoções com até 100% de bônus então se você não tem necessidade imediata eu altamente recomendo esperar uma boa promoção isso aí gente eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G essa máquina tá 12 de 24,90 eu deixo também o link do Mercado Pago Ponte Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo segue o canal beijos comerciais se inscreva no canal grande abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto